Bora lá. Foi. Singing in the rain. Admito que eu amo essa música do álbum. Os meninos que gravaram os próprios MVs, viu gente? Bomin com a sua voz doce. Eu tomei o spoiler no Twitter, que a galera ficou tentando entender se o Bomin gosta da Girl ou do Joachun. Mas eu não sei o que pensar, eu tô tentando analisar isso agora, porque como eu não vi o MV. Essa é uma das minhas músicas faves do álbum. Ai, socorro. Ok, ele tá olhando os dois. Gente, mas é interessante eles colocarem isso no ar. Essa é a minha fave, KK, por causa do jazz. Ela é linda, Imori. O que é que ele diz? Ok, os três estão no sorvete Exato, Kekei Às vezes vão para a Girl, às vezes vão para o Bomin Para o Bomin, para o Joachun Gente, o Joachun é muito bonito Vai se lascar Eita, ele viu os dois juntos Mas ele Ele olha mais para o Bomin do que para a Girl, gente Ele olha mais para o Bomin do que para a Girl Para o Bomin, para o Joachun do que para a Girl Ao menos eu acho Que bug Bebouco 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 Bebouco